A telepatia é a capacidade de se comunicar diretamente com outra pessoa por meio de pensamentos, sem a necessidade de usar a fala ou outras formas de comunicação. A mente humana é capaz de fazer coisas incríveis e até mesmo atrair a pessoa amada. A força do pensamento pode ser usada para conquistar quem se ama. Não vou falar aqui sobre simpatias, amarração amorosa ou qualquer tipo de feitiço para atrair a pessoa amada. Não, não é nada disso. Você vai aprender aqui sobre telepatia, que é uma técnica que ativa o poder da mente. Essas dicas podem ser usadas por quem já está apaixonado por uma pessoa e não está sendo retribuído ou mesmo por quem já esteve junto com outra pessoa e agora está separado, mas quer a pessoa de volta. Hoje eu trago aqui uma técnica de telepatia para você atrair uma pessoa específica usando a lei da atração. Eu sou Cíntia Brunelli e através dessa técnica você pode fazer alguém ficar obcecado por você, se sentindo loucamente apaixonado e te mandando mensagens para querer estar com você. Eu vou explicar a técnica e ao final eu vou conduzir você em um rápido exercício para você fazer telepatia. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana estou aqui trazendo novos conteúdos. Sempre que falamos em lei da atração nós falamos em manipular energia para direcioná-la para onde você escolher. Ou seja, você vai colocar o foco onde você quer que a energia vá. Aquilo que você foca se expande. Tudo é determinado pelo seu sentimento. A maioria das pessoas não consegue ter resultados com a lei da atração porque está vibrando em falta, em escassez. Se você estiver sofrendo por amor, o seu sentimento vai ser de carência, tristeza, angústia e raiva. E isso é incompatível com a vibração do amor. Vibrando em carência, você não vai atrair o amor. Por isso é importante ter o sentimento certo. E isso é o que faz a diferença entre conseguir atrair uma pessoa após um ano, ou um mês, ou uma semana, ou mesmo um dia. Tudo depende de como você está se sentindo. Quanto mais limpa estiver a sua vibração, em calma e serenidade, mais fácil será atrair essa pessoa. É preciso sair da energia de desespero e parar de focar na falta. Parar de pensar em por que ele não ligou? Por que ele sumiu? Por que ele não mandou mensagem? Será que ele arranjou outra? Que raiva desse desgraçado? Não! Essas frases são de falta e emanam vibração de escassez. Você tem que parar de sentir carência e passar a criar uma situação de abundância. Tem que vibrar na abundância, como se já tivesse a presença dessa pessoa na sua vida. Você tem que mudar as frases que você constrói na sua mente. A partir de agora, sempre que você se lembrar da pessoa, você deve pensar em frases como Hum, talvez ele esteja pensando em mim. Hum, gosto de pensar que ele está agora mesmo, lembrando de mim, lembrando das coisas que vivemos. Lá no fundo, eu sei que ele sente saudade. E seria ótimo se ele me mandasse uma mensagem. Observe que as frases são todas positivas. Você deve adaptar as frases para a sua realidade. É lógico. Porque é bem importante que você construa frases que você acredite que são verdades. Se você pensar na frase Ah, ele sente saudades. Mas você achar que isso é uma mentira? Então não vai funcionar. Você precisa construir frases que sejam positivas e que você acredite. Vou dar mais alguns exemplos de frases que você pode usar. Já está caindo a ficha de que eu sou a mulher da vida dele. Ele é um pouquinho orgulhoso e por isso ele ainda não mandou mensagem. Mas eu sei que ele não vai resistir por muito tempo. Eu sei que ele gosta de mim. Eu sei que ele não consegue parar de pensar em mim. Como eu disse agora há pouco, você precisa adaptar as frases para a sua realidade. E não precisa fazer um esforço para você parar de ficar pensando na pessoa. Caso você se lembre dele, está tudo bem. Não fique fazendo esforço para se esquecer dele. Porque isso vai causar justamente o contrário. Vai criar resistência. O melhor é substituir o pensamento ruim por outro que seja bom. Também é necessário que você acredite que você é merecedora desse relacionamento. E que esse relacionamento é possível de acontecer. Você não tem que fazer a telepatia para ver se vai dar certo. Não. Você tem que fazer no sentimento de que você merece e que você vai conseguir. A lei da atração é formada por certezas. Você precisa sentir a certeza de que a mensagem está vindo. De que a pessoa está voltando. Você pode até não saber quando. Porque afinal você não tem controle. Sobre quando o outro vai te mandar uma mensagem. Mas você deve ter a certeza de que a mensagem vem. Mesmo não sabendo quando vai vir. É parecido com você pedir uma pizza por telefone. Você sabe que está vindo. Embora não saiba exatamente quanto tempo vai demorar. Agora que você já entendeu tudo isso. Eu vou conduzir você em um rápido exercício de meditação. Para você fazer telepatia com a pessoa que você quer atrair. Feche os olhos. E se conecte agora com a sua respiração. Vá voltando a sua atenção para dentro. Calma e confortavelmente. Relaxe o seu corpo. Relaxe e se solte bem devagarinho. Vá agora se aprofundando nessa experiência. Se permite nesse momento de tranquilidade. Inspire bem fundo. Inspire bem fundo. Escolha estar aqui e agora. Apenas aproveitando o momento presente. Relaxe todo o seu corpo. Relaxe e se solte. e a cada inspiração e expiração você vai se renovando e você vai preparando a sua mente para criar a realidade que você deseja. Agora imagine que você está diante da pessoa que você gosta. Ele está olhando para você com um olhar apaixonado. E ele vai abrir os lábios para dizer algumas frases para você. Pense em frases que você gostaria de ouvir. E que você acha que sejam frases possíveis de serem ditas. Se você acha impossível ouvir um pedido de casamento. Então mentalize outra frase mais simples. Como Eu sinto sua falta. Ou eu sinto saudades. Pense em frases saindo da boca dele. De forma muito espontânea. E cheia de amor. Perceba como é que está o seu sentimento nesse momento. Você precisa sentir amor. Vibrar amor. Emanar amor. O sentimento precisa estar puro e leve. Pode abrir os seus olhos. Saiba que nesse momento talvez ele já esteja sentindo saudade e querendo você. Só que eu preciso que você preste bastante atenção. É preciso que agora que você terminou a telepatia. Você solte. Você precisa soltar. Ou seja, confiar. Você precisa confiar que ele vai te procurar. A mensagem da telepatia já foi enviada. Você não pode agora ficar em desespero e ansiedade. Checando o seu celular para ver se ele mandou uma mensagem para você. Não. É preciso ter paciência. O que você vai fazer agora é manter a sua vibração elevada. Vibrando na calma. Na alegria e na tranquilidade. O tempo para ele entrar em contato vai depender de como está a sua energia. A sua energia precisa estar limpa. O ideal é que você se sinta leve como uma pluma. Você precisa estar em paz. Quanto mais leve você estiver, mais magnética você se torna. Faça essa técnica e não entre em contato com ele. Deixe ele entrar em contato com você. Você precisa ter paciência. Se você desejar, você pode repetir a técnica uma vez ao dia. De preferência à noite, antes de dormir. E quando ele te mandar mensagem pedindo para te ver, para te encontrar. Não se esqueça de escrever um comentário nesse vídeo aqui, me contando. O fato é que com a lei da atração você pode conquistar a harmonia. O equilíbrio perfeito do relacionamento. Dos seus sonhos. Saudável, feliz e duradouro. Todos nós estamos entrelaçados em um emaranhado de conexões infinitas. Isso significa que os seus pensamentos e sentimentos interferem diretamente no campo energético do seu parceiro. E para viver um relacionamento de sucesso, o casal precisa estar alinhado energeticamente. Mas o que poucos sabem é que é possível acelerar a cocriação de um relacionamento dos sonhos com a sua alma gêmea. A verdade é que o que você precisa fazer é trabalhar a sua frequência para entrar em ressonância com essa pessoa. Você precisa ser a pessoa que você gostaria de ter ao lado. Você é essa pessoa? Você namoraria ou casaria consigo mesma? Isso é algo fundamental nesse processo. Sabe por quê? Porque você vai atrair para o seu campo quem você é. O sonho de muitas pessoas é ter um relacionamento incrível, feliz, com muito amor e reciprocidade. Só que infelizmente essa não é a realidade de todos. Mas nós vamos dar um jeito nisso rapidinho. Chegou a hora de eliminar da sua vida tudo o que te impede de ter um relacionamento perfeito. Dentro do treinamento Mestres do Universo, eu passo protocolos específicos para te ajudar a cocriar o relacionamento e a família que você tanto deseja. Você vai acessar um passo a passo em técnicas específicas para eliminar da sua vida tudo o que te impede de ter o relacionamento que você sempre sonhou. O link do treinamento Mestres do Universo está na descrição desse vídeo. É possível usar a lei da atração e agir como se o universo fosse um catálogo em que tudo está disponível para você. Tudo está a seu alcance, desde que devidamente colocado na sua mente subconsciente. O problema é que a maioria das pessoas acaba inundando seu subconsciente com pensamentos de escassez. E aí é apenas mais escassez que volta para a sua vida. Isso explica por que, por mais que você tente, as coisas não dão certo na sua vida. A boa notícia é que você pode mudar os programas instalados no seu subconsciente, mudando assim toda a sua vida. E eu ensino isso no treinamento Mestres do Universo. Ali você vai aprender como limpar seu subconsciente, eliminando crenças e padrões limitantes. Autossabotagem, traumas, bloqueios, pensamentos e emoções negativas que te impedem de manifestar seus sonhos. E finalmente, você vai enviar para o universo o que você de fato deseja conquistar. Esse é o único treinamento que você precisa para cocriar a sua vida incrível. Essa é a oportunidade de entrar para o seleto grupo de pessoas que dominam todos os poderes da mente. E sabem como escolher a sua realidade de maneira consciente. A ajuda eu estou oferecendo. Agora, cabe a você aceitar, mas não demore. Cada dia que passa em que você não toma uma decisão é um dia a menos. Que você poderia viver uma vida fantástica. Isso é um desperdício de tempo. E tempo é o que você tem de mais precioso. Então, tome essa decisão de viver a vida que você quer viver. Seus resultados são sempre proporcionais a quão positivos e focados são os seus pensamentos. E eu vou te ensinar a ser extremamente positivo e focado. Esse é um curso bem objetivo, onde eu te explico tudo o que você precisa saber para começar a mudar a vida. Dentro dos conceitos da lei da atração e ter resultados. O link de acesso está na descrição desse vídeo. E eu indico que você assista tudo o mais rápido que você puder. Para ter transformação real na sua vida. Eu trago um protocolo simples de ser aplicado, mas extremamente eficaz. Que vai te ajudar a sair da escassez. Sair da angústia, da dor. E se conectar com o seu verdadeiro sonho. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. E você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. Eu sei que eu já posso te esperar ali. Clique no primeiro link da descrição. E eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Nos vemos lá. Até.